Gente, já comecei minha produção errada aqui. Passei a base já no rosto todo e eu gosto de começar pela sombra, porque eu sempre me borro aqui embaixo, mas já foi, né? É cabeça de mãe, é assim. Tô tão distraída que se eu falar pra vocês o que eu fiz hoje de manhã, eu coloquei a lente de contato. Coloquei essa roupa e aí eu vim no meu potinho de lente pra eu pôr a lente de novo. E eu, gente, cadê a lente? Ontem à noite eu tirei, eu lavei ela, eu guardei, procurando aqui na pia e tal, tal. Abri uma lente nova, né? Falei, uai, ontem à noite eu devo ter perdido, achei que eu pus um potinho e caiu fora. Abri uma lente nova, a hora que eu fui pôr a lente nova, eu tava com a outra lente já no olho. É assim, mas faz parte, né? Faz parte, é a correria, a cabeça da gente fica pensando mil coisas ao mesmo tempo. É daquele jeito, mas no final tudo dá certo. Vamos lá.